Não vai rodar não, que isso aqui dá 40 meis, mano. Nada. Mostra o dedo do meio. Ih, essa aqui eles tão fudidos. É fuga, malandro! Já era. Já era! Mais nunca. Mais nunca. Tchau, tchau, polícia. Até a próxima. Até desligaram a sirene já. Também, pô. Os caras voam pela janela. Os caras devem estar pensando. Os caras ficam putos, tá? Copom, indivíduos voaram pela janela do estacionamento. Perdemos a visão. É isso que foi dito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.